Como fazer lives na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo e 100% gratuito. Vem comigo! Primeiramente a gente vai digitar no tio Google Múltiplo RTM Outputs Plugin e vamos clicar neste sitezinho aqui. Depois que abrir a página principal, a gente vai clicar em Download e vamos baixar essa pastinha aqui, pessoal. Lá nos Downloads você vai clicar com o direito e extrair arquivos. Clica aqui no OKzinho, clica duas vezes na pastinha e clica em Instalar, galera. Eu já tenho instalado, então não vou instalar de novo, mas é só clicar aqui em Install, ó. Depois você vai abrir o seu OBS e já vai ter uma abinha aqui. Se essa abinha não estiver funcionando, você vem aqui em Visualizar e vem aqui em Abas. Olha lá, já tá aqui o Multi RP, ó. Posteriormente, galera, você vai vir em Configurações e vai deixar configurada a sua live da Twitch. Essa chave que tá aqui é a da Twitch, tá, galera? Depois você vai lá no seu canal do YouTube, clica em Fazer Transmissão. Coloca ali todos os dados bonitinhos, né, família? Eu não vou fazer isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois você vai copiar essa URL de String. Vai lá no seu OBS, adicionar o novo e vai copiar essa chave, galera. Vamos fazer o mesmo processo pra chave de transmissão. Vamos colar aqui no OBS. Depois de copiar as chaves, é só clicar em OK e... Tadam! Pra começar a live da Twitch, é só clicar aqui em Iniciar Transmissão. E pra começar do YouTube, é só clicar aqui em Iniciar. Se você gostou desse vídeo, siga para mais dicas.